Andando pelas trilhas, achei isso daqui, o que será isso? Vocês com certeza, acho que não vão nem tirar, vou filmar assim mesmo para mostrar para vocês. Esta é uma cigarra, para quem não conhece, é a caçinha dela, ou seja, a ninfa da cigarra. Elas saem da terra após um longo período de estiagem, ficam como se fosse uma hibernação dos insetos. Tem um nome técnico para isso, não sei se é dia pausa, tem um nome, eu vou colocar na descrição depois, agora me fugiu o nome. Então, olha para vocês, aqui embaixo tem mais, outra casquinha, outra casquinha, outra casquinha e elas saem de lá da terra.